Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla E um detalhe que comentaram comigo, mas eu ainda não testei e já aproveitei e falei Bom, vamos testar já gravando com o pessoal pra ver que se for verdade, se der bom mesmo Vai ser legal captar e comentar sobre isso Mas antes da gente fazer qualquer coisa, já deixa o seu like matadeiro Que muito auxilia no trabalho que a gente faz, é rapidinho, não custa nada, vai lá E se ainda não for um inscrito no canal, se inscreva ainda hoje Ajude o canal a crescer, tá bom? Pessoal, seguinte, vocês sabem que recentemente chegou pra todo mundo O conjunto do Bazin, do Bazin, jeito que vocês quiser chamar É um traje de assassino, no caso aqui dos ocultos E que todo mundo queria desde o lançamento do jogo Mas não era possível, o Ubisoft não colocava Por fim, colocaram agora O que acontece com esse traje? Quando nós estamos utilizando ele, praticamente Eivor se torna um assassino de verdade É uma skin completa Digo isso porque se a gente olhar aqui, veja só Ele perde o anelar, assim como os ocultos da época, os assassinos da época Outro detalhe é que nesse jogo, todo mundo sabe que Eivor utiliza a lâmina oculta por cima do braço Mas quando estamos usando esse traje em questão Ela fica aqui certinha Isso cachorro, fica latina aí Ó, ela fica aqui ó, certinha, tá vendo? Por debaixo do braço como os ocultos utilizavam Praticamente o cara se transforma num oculto Só que uma coisa que o pessoal tava reclamando bastante Eu, vou ser bem honesto com vocês Eu não... Eu não me incomodei com isso, tá? Mas eu sei que o pessoal reclamou bastante É essa questão aqui, mano Deixa eu mostrar aqui pra vocês Eu sei porque eu tirei... Tirei foto Já mostrei pra vocês algumas vezes Mas vamos mostrar de novo, não tem problema Quando você vai assassinar um inimigo, né A animação da mão do Eivor não muda Embora a lâmina oculta, ela fique por baixo, né A animação, ela não muda Ele continua assassinando os inimigos, né Com o punho fechado O que pra mim, né Não incomoda em nada Por quê? Porque eu achei ainda mais legal O fato da lâmina, né Ela passar certinho Por onde... Isso, WhatsApp Agora não, WhatsApp Agora não, agora não Tô gravando aqui Pronto Eu acho muito legal o lance, né Da lâmina oculta Ela passar certinho por onde Por onde não tem o dedo Tá ligado? Ali onde o Bayek, por engano Perdeu o seu dedo, né Agora com os ocultos sem... Olha aqui, essa foto Eu acho que fica bem perfeito, ó Com os ocultos sem o dedo anelar A lâmina passa certinho E eu achei muito louco a Ubisoft Colocar esse detalhe, né Esse tipo de detalhe Fazendo com que a lâmina, né Olha lá Não machuque o personagem Por conta dele estar sem o dedo, ó Tá vendo? Ó Aqui dá pra ver bem, né Ela passando certinho e tal Só que eu vi que a galera, mano Comentou, comentou bastante Pô, tá errado, tá errado, tá errado Não tem que ser assim Ele tem que abrir, né A mão, né Abrir a munheca, né Ele tem que abrir a mão Igual os ocultos faziam Igual os assassinos faziam E tal E me parece Que a Ubisoft mudou a animação E ela não tá mais Da maneira que vocês estão vendo aqui Quando o Eivor vai executar O assassinato, né Eu não vi ainda Vou testar agora com vocês Pela primeira vez, tá Então por isso eu já coloquei Gravando aqui Pra gente ver junto, né Vamos ver Eu acho que Aqui em cima, se eu não me engano Ó, aqui eu acho que Ó, aqui tem inimigo Eu acho que vai dar Vai dar pra testar Sai, porquinho É melhor que eu não me vejo por aqui Vamos lá, vamos lá Ó, tem inimigo ali Ali vai dar, ó Vamos na mucó Na mucó Foi Vamos lá Pera aí Corta Opa Mudou mesmo Velho Mudou mesmo Olha aí Rapaziada Vocês que reclamaram Bastante Olha aí, ó É verdade, cara É verdade Agora Eivor está assassinando Como um oculto De verdade Ó Abre a mão Certinho, cara É Moleque Olha aí Tá aí, mano Pra galera que criticou, né Pô, não tá errado Ele fazer com a mão fechada Tal, não sei o que Mudou mesmo E eu não vou Não vou mentir, não Ficou mais da hora Ficou mais da hora, mano Vou até tirar algumas fotos aqui Pra postar no No Twitter, cara Ó Tira aí Vamos pra cá Assim Olha aí, mano É, cara Sem dúvida Ficou do jeitinho Que vocês queriam, mano E Convenhamos Ficou melhor mesmo, cara Ficou bem melhor mesmo Como eu falei Não me incomodava, cara Mas, ó Muda totalmente, né Tirar mais uma fotinha aqui Depois eu quero ver Se eu acho um lugar Pra fazer um assassinato aéreo Cara Pra ver como é que fica Olha que legal Olha que legal Eu A gente ainda não sabe, né Pessoal Se Eivor vai Se tornar um oculto De verdade No final Tal Isso, né Não dá pra saber Mas Que esse detalhe aqui Já ficou perfeito Pro personagem Caso Isso aconteça Né, meu É inegável, cara Inegável Que ficou legal pra caramba Aqui Aí Massa, né Ó Nossa Moleque Fotaça 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 Tirar uma assim Focando a mão E depois aqui Focando o personagem Beleza Ó Eu acho que dá Dá sim, mano Dá pra fazer bastante Assassinato aéreo Aqui, ó Vamos tentar fazer um Pra ver se ele pula Também com a mão aberta Tá ligado Que agora eu fiquei com dúvida E se pular Vai ser legal pra caramba Se eu conseguir Captar isso Vai ser melhor ainda Ó, vamos ver Ah, moleque Olha aí, mano É Pula com a mão aberta Assim, cara Olha lá Bonito, cara Bonito Olha aí, pessoal Mudaram a A animação Em várias cenas Em vários Ou melhor Mudaram a posição Da mão Em várias animações Olha só Massa, né, meu? Massa, massa Legal, legal, legal Fazer uma foto Aqui também Não dá pra evitar Não consigo Não Não me aguento Fazer uma aqui Assim Pera aí Vem cá Aí Olha que louco Deixa eu só É, eu acho que assim Fica perfeito Aí Assim Assim também Eu acho que fica animal Assim, ó Assim vai ficar animal Contraste tudo Temperatura Vamos dar uma mexida Aqui na temperatura Matiz Matiz Dá uma deitadinha Saturação Pode aumentar A vinheta Pode aumentar Blum Acho que não vai mudar nada Porque não tem nada Porque não tem nada Metálico, né Pronto, velho Ó Depois, galera Eu vou estar postando Todas essas fotos Em alta qualidade Beleza? Pra vocês Lá no Twitter Então, por favor Vão lá Quem não segue o Lil No Twitter Já siga também Tá? Pra poder pegar Essas fotos Aqui em alta qualidade Cara São tantas posições Foda, né Que não dá nem pra Falar Puta Essa aqui é mais da hora Essa aqui é A última Peraí Assim ou assim? Não Do outro jeito, né Assim, ó Cê é louco, velho Foda demais Foda demais Foda demais Tirar aqui Beleza, caras Beleza Mas é isso, mano Realmente, então Mudaram Pra ficar ainda mais Semelhante Ao que nós tínhamos, né Nos jogos Originais Da franquia Com o Eivor ali, ó Olha lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com a mãozinha aberta A munheca aberta Do jeito que tinha que ser, velho Olha lá E aí não tem mais reclamação De ninguém Pelo menos Nesse quesito aqui E Eu vou ter que Falar real mesmo Cara Vocês tinham razão Fica bem melhor Fica bem mais interessante Fica bem mais Assassineiro Olha lá, ó Cê é doido, velho Cê vai dar uma fotão Do caramba Só tirar um pouquinho Do blum Aqui, ó Ó Eu não consigo parar Eu não consigo parar De tirar foto Ai, mano É meu mal, galera Não tem jeito, mano Não tem jeito Não tem jeito Mas é isso aí Mas é isso aí, pessoal Nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam de comentar Também, tá E falem aí Se você preferia Da maneira anterior Ou se assim como todo mundo E admito também Ter ficado melhor Dessa forma Tá bom Ah, como eu comentei Peguem depois as fotos Lá no Twitter Por isso não se esqueçam De me seguir lá E também nas outras Redes sociais O Instagram também Pra você participar De sorteio e tal Você já sabe A reza toda Os links estão todos Na descrição Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu